Aí galera, ó, bradocão cantando de gola na mão Ó galera Ó a postura do coleira Ó Ó a postura, ó, asinha baixa O monstro tá voltando, galera, ó Ó Aí sim, galera, ó Cantando muito, hein Isso aí, galera É resultado, hein, resultado, hein Bastante de passeio, mexida Tá limpado nessa gaiola hoje Ó Casadinho com a fêmea, hein Só no som, ó Aí, a gente deixou a massa A massa pra ver sua balsa E a gente fica, né Duas mãos em nada, balsa E a gente fica, né Vai na ponta das obrigações Cadê a aqui? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Vou acupinar pra minha mãe Acabecendo a minha mãe A gente fica, vou colocar na massa Dois por lá A filha de um lado O dia, a cara e a pausa Isso aí galera, estamos juntos. É... Esse foi um videozinho curtinho aí pra mostrar como tá o nosso coleiro aí, ó. Bradocão. Beleza. Quem não foi inscrito no canal aí já, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí porque vai ter bastante vídeo aí pra frente. Beleza, galera? É... Os nossos passarinhos tão voltando aí já. É isso aí. Beleza? Tamo junto. Valeu. Fui.